Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou o Renato Tchalhã Seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, com gratidão Bem-vindo, sinta-se à vontade de pegar uma carona comigo aqui todo dia Te peço uma oportunidade, já se inscreve no canal Tem aqui um sininho aqui, um vermelhinho, inscreva-se, clica aqui, não tem erro E gratidão Pra você que já é da família Devaneios, agora eu dou aquele tempinho pra que você clique no like Que é super, super, super importante aqui pro nosso trabalho É uma forma de mostrar a relevância do que a gente tá fazendo, enfim Sem ponto hoje, o ponto tá lá em casa, o CD ficou em casa Clica no like, clica no like Se eu cantasse bem, agora eu cantaria Mas eu cantando Aí além de dar dislike, vocês vão sair agora do vídeo E aí ferrou Enfim Nesses últimos dias, a gente acabou ficando um pouco ausente aí da Da internet Acabou ficando um pouco ausente do Do YouTube Acabei não fazendo live na semana passada Porque a gente tava arrumando as coisas A gente mudou De endereço Então o final de semana foi bem atribulado Com relação a isso Aliás, como mudança Como é puxado, né? E detalhe, né? Porque com a gente ainda Pra quem é um bandista Ainda é mais complicado Porque você tem as coisas do terreiro Tem guia, tem imagem Você já colocou tudo isso numa caixa Pra você ver o tamanho que fica aí Essa proporção A gente não percebe A gente tá colocando É uma plantinha aqui Uma erva lá O caboclo cruzou Essa planta Vou deixar aqui Tem essa guia Tem essa vela Tem o meu saquinho de Enfim Quando você vê Junta tudo Fica enorme E a gente Nossa senhora Ainda bem que a gente Trouxe já quase tudo Ainda tem coisas No endereço antigo A gente tem que ir lá buscar Mas tudo bem Tem prazo pra isso Então tá 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 bem puxado E aí é engraçado Que você entra numa nova rotina Que você não tem o costume antes, né? Então No endereço antigo Tava tudo certinho A gente acordava O nenê O bebê Tchalian Tomava uma mamadeira Não sei o que Ia pra escola Cara, hoje É impressionante Parece que as coisas Tipo Pula alguma coisa A rotina é quebrada, né? Não tem jeito Até acostumar de novo E aí eu tava procurando ontem Onde colocar o cafezinho Do pai João E já achei Aliás Um espacinho ali legal Pra colocar E aí eu pensei nisso Falei Poxa Né Onde será? Você aqui Inscrito do Do canal Onde que você coloca, né? Onde? Você tem na tua casa aí No teu apartamento Um espaço Onde você acende suas velas Onde você faz suas orações Você tem um altarzinho Em casa Como é que você faz? Eu já recebi Meus irmãos Do Alexandre E da Dani Eles me mandaram Uma vez Uma foto Que eles montaram Um congá mesmo Montaram um altar Na varanda do apartamento Ficou muito legal E... Baita ideia Bacana E a gente tem que ter É gostoso A gente ter esse pontinho Esse ponto focal consagrado É um espaço de reflexão É um espaço de descompressão Às vezes a gente chega nervoso Do trabalho, né? A gente vai pra lá E... Enfim A gente acabou de... De mudar A gente tem que estruturar agora Esse espacinho Enfim E agora também entrando Na rotina nova Tô indo lá Pra sala da justiça Agora Fazer a... Combater O crime Pra quem não sabe Eu sou advogado Enfim E agora começa A próxima batalha, né? Que é... Não é começar É continuar Que é procurar O nosso espaço Pra montar o terreiro Essa semana Eu já tenho Três locais Pra ir ver Que veja, irmãos Assim Não para Graças a Deus Não para A gente tem que trabalhar Tem que correr atrás É... É um trabalho Assim E... E nesse ponto Eu posso falar Sei lá Eu me considero um sortudo Porque... Ah... Eu comecei a querer ver Um monte de coisa Relacionada ao terreiro E tal E os próprios filhos Da casa Falaram Pai, para de... Para de centralizar Em você Pode passar Que a gente quer correr atrás Junto Vamos fazer acontecer Então... Eu não tenho palavras Palavras para agradecer Esses filhos Que estão vindo junto Com... Comigo agora Nesse momento E... Vamos construir Uma história incrível Nossa casa Deus queira No futuro muito próximo Estará aberta Estará caminhando Como deve Por enquanto A gente continua Lá no santuário Como... Como devemos fazer O que não pode É parar E com relação A... Também as questões Religiosas É importante Falar também A gente Busca ter o máximo De vivência possível E é importantíssimo Ter vivência Na Umbanda A Umbanda Não se faz Na teoria A Umbanda Se faz na prática A teoria É um complemento Fundamental Mas nada substitui Gente O pé descalço Aí na gira Dentro do terreiro Incorporando Desenvolvendo Sentindo a energia E isso é uma coisa Impagável Está chegando Festa de Ogum Tem um montão De festa de Ogum Eu recebi Vários convites Já O que é bem legal Também Porque mostra Que o pessoal Está lembrando Da gente Isso é muito gostoso E cada convite Que eu recebo Que eu vou passar Aqui para vocês Entendam O convite Não é Para o Renato O convite É para a família De Vaneios Então Eu vou colocar Quem quiser Sinta-se à vontade Em ir Aliás Pelo contrário Mesmo que eu não vá Eu gostaria muito Que vocês fossem É uma chance De a gente estar Congregando Falando de Ogum Sentindo a vibração Incorporando Enfim Isso é muito legal É um assunto Que me Que me domina Eu fico muito Muito feliz De De ver isso acontecendo Com relação ao terreiro Também São vários detalhes Que a gente tem que pensar Por exemplo Uniforme do terreiro Eu venho De uma raiz Agora Recente Lá do primado Onde o uniforme É uma coisa muito séria Uniforme Então tem o uniforme Tem os emblemas Da casa Os emblemas Do grau hierárquico Tem uma série Que eu acho Muito legal Também faço parte De uma casa Hoje Da Umbanda Esotérica Que também tem Uniforme Com ponto bordado Mas eu vejo Muitas casas Que não tem Uniforme Tudo bem Funciona Mas esses detalhes A gente tem que pensar É muito É gostoso Porque às vezes A gente acorda A gente tem um grupo No WhatsApp Dos filhos da casa Então esse não dá Para ninguém entrar A não ser que seja Filho da casa Hoje de manhã Eu acordei O chato também Seis e pedrada Da manhã Aí já mandei mensagem Mandei livro Vixe Mandei um monte de coisa E aí Um dos filhos Perguntou Muito pertinente A questão Ele perguntou Dos graus hierárquicos Da Umbanda Do Caboclo Mirim Aí eu mandei um texto Falando sobre Os graus hierárquicos Aliás Eu vou falar aqui O próximo vídeo Que eu for gravar Eu vou falar sobre Os graus hierárquicos Da Da Umbanda Da escola da vida Que é a Umbanda Do Caboclo Mirim Lembrando Que a Umbanda É o líquido A forma É a água A forma Como ela é praticada É É onde a água está Então Independente Do jarro Do copo Do um guidar Onde a água esteja A água A essência É a mesma Então Respeite a Umbanda Que o seu irmão Pratica Falando de respeito Também Veja assim Esse é um exercício Diário Meu De vocês Todo mundo A gente tem que ter Isso sempre em mente E trabalhar isso Que às vezes é mais difícil Respeitar a Umbanda Que o seu irmão faz Que pode não bater em nada Com a sua Só que ele está na verdade dele Ele está na realidade dele Ele está fazendo aquilo Que ele tem de melhor Naquele momento Então Respeita Qualquer forma De manifestação Mediônica Não se sinta Superior Inferior Diferente Porque você faz De um outro jeito Eu recebo muito Comentário No Devaneios Falando isso Ai Porque Meu caboclo Numbrada Ah Porque meu preto velho Não fala Misifio Meu Deus Eu morro de medo De não estar incorporado Meu irmão Minha irmã Não tenha esse receio Jamais Você está ali sentindo Você está na sua verdade O que mais que você quer Você sabe Que você está dando O seu melhor Você está se entregando Com amor Aquilo que está acontecendo Então não se preocupa A entidade não tem A necessidade De falar Ou de agir De um certo jeito Claro É o arquétipo É a forma como As entidades se manifestam Para que exista Uma compreensão Tanto do médium Quanto dos consulentes Porém Ela não tem a maior necessidade Quantos pretos velhos Quantos caboclos Não se manifestam Também às vezes Em reuniões espíritas Como mentores espirituais Falando Em linguagem intelectual Muito acima Do nosso conhecimento E eles estão lá Por quê? Porque lá Demanda que eles atuem Dessa forma Mas é a mesma entidade Lembra que a entidade Não tem forma Tem um exemplo clássico Um exemplo clássico De Ramatiz Ramatiz Para quem não sabe É um mentor espiritual Durante muitos anos Ele usou diversos médiuns Para psicografar suas obras Falando sobre o espiritismo O último médium A psicografar Ramatiz Foi Norberto Peixoto Que é um dirigente Umbandista Lá no Rio Grande do Sul E Ramatiz Deixou de psicografar Se eu não me engano No final de 2014 Porque ele falou Que ele ia se ausentar Da psicografia Porque ele estava Se preparando Pois ele vai reencarnar Lembrando que Tem muitos mentores espirituais Reencarnando Por conta da mudança planetária O planeta saindo De um planeta de provas e expiações Para um planeta de regeneração Por conta disso Muitos mentores Estão se preparando Para reencarnar Para vir preparar a terra Para esse novo Esse novo caminhar E ele Muitos irmãos espíritas Depois de um tempo Começaram a acusar O Ramatiz De ter virado um bandista E não era Na verdade Não existe religião no astral Ele só começou A mostrar Que não existe diferença Para a espiritualidade Entre um banda e espiritismo É a mesma coisa Só muda o nosso modo Aqui de trabalhar De operar De atuar Simples assim E ele Ramatiz Se apresentava Como Ramatiz No espiritismo Se manifestava Na um banda Como um preto velho E também Como um caboclo de Ogum Senhor Ogum Beira Mar Então Olha que coisa louca A mesma entidade Se manifestava Vezes como um preto velho Vezes como um caboclo Na um banda Também E esse é só um dos exemplos Se eu não me engano É Bezerra de Menezes Acho que é Bezerra de Menezes Que também Se manifesta Na um banda Na forma De uma preta velha E ele vem dessa forma Para que não tenha Nenhum risco De alguém Supor Que seja ele Ou coisa que o valha Ele quer passar Batida Por que? Por que? Por que ele quer fazer isso? Porque ele não quer os louros De nossa Como eu sou bom Estou trabalhando Não, ele só quer trabalhar Que aliás É mais um Tapa na cara da sociedade É mais uma forma Que a gente tem que pensar A gente não precisa Incorporar E sai falando Que a gente incorporou Praticou a caridade Tirei 10 obsessores Nessa sessão E ajudei Dei passe em 20 pessoas Nossa Hoje Eu tive 15 consultas Não precisa A entidade não tem Essa vaidade A entidade quer trabalhar É simples assim Ela quer praticar a caridade Então Que sirva de exemplo Para todos nós Também Essa Essa questão Enfim Dito isso Eu vou encerrar Já estou me alongando demais E é isso Agora no final do mês A gente vai ter Nossa sessão Eu vou avisar Logo mais Nas redes sociais Vambora Com relação A A esse Devaneios aqui Surgiram temas Eu estou totalmente Aberto aí Para a gente Bater papo Sobre qualquer coisa Então Deem ideia de tema O que vocês gostariam De saber Da nossa vida Eu A senhora Tia Leã A senhora Tia Leã Um pouco a ver Se a gente Abre muito Particularidade É verdade Não tem o que falar mesmo Mas Estamos aí Vamos conversando Eu estou aqui A disposição Até porque Eu sou só Um irmão de fé Sou só mais um Aqui junto Com todos vocês É isso Minha gratidão A cada um De vocês Que assiste o Devaneios Que faz parte Da família Devaneios E que leva A família Devaneios Para frente Quarta-feira agora Voltamos as lives No estúdio Novo E vambora Minha gratidão Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço